Até que ponto vai o clubismo? Eu fiquei espantado quando eu vi os vídeos agora, tá? Eu vi o vídeo agora, durante a tarde dessa segunda-feira, com o vídeo de Bocão e com o vídeo de Marcos Guedes do Resenha do Leão. Fiquei espantado. Até que ponto vai o clubismo? Vocês sabem que eu tenho meu ponto de clubismo aqui no canal? Tenho. Falo minhas bestilhas de vez em quando? Sim. Exagero em outros pontos? Sim. Mas tem coisas que fogem do âmbito do exagero e da loucura. Eu acho que aí já passou de todos os limites. Vamos primeiro pegar o vídeo de Bocão e depois o vídeo de Marcos Guedes no pós-jogo de Bahia 2, vitória a zero na Fontenaua. Vamos lá, começar com ele. A voz da lucidez, a voz da sabedoria do Duda Bocão. O Vitória jogou muito rápido nesse caso. Rapaz, jogou muito mais do que eu esperava e tomou 2x0. Eu imagino se jogasse mal, hein? Tomaria em 6x7, né? O Bahia se fechou. Teve um pênalti. Teve um pênalti. E o Juizão já conhece. O Juizão é lá de Santa Catarina, né? Criu, mas juventude. Mas o Vitória jogou muito... Gente, peraí, gente. Para tudo. Teve torcedor do Vitória, inclusive, falando isso aqui na live do pós-jogo, nos comentários. Ó, teve um pênalti pro Vitória na reta final do segundo tempo. Mão na bola de Gabriel Xavier. Peraí, gente. Pelo amor de Deus. Existe o clubismo, existe a cegueira também, que, meu Deus do céu, ultrapassa qualquer limite da sanidade mental, pô. A cabeçada é pra fora da grande área. Gabriel Xavier tá na disputa ali, ele nem tá vendo a bola mais. Ele salta, não ganha na disputa, a bola vai pra fora da grande área. Não ia levar perigo nenhum, praticamente. Aí a bola resvala na mão dele. Mas não é que Gabriel Xavier botou a mão pra interferir a bola que ia na direção do gol e que poderia ser gol. Não, né, gente? Foi um lance, de fato, acidental que a bola bateu na mão de Gabriel Xavier, que tava com o braço um pouco aberto, sim. Mas falar que aquilo ali foi pênalti pro Vitória, gente, eu acho que é de um exagero, assim, absurdo. Os árbitros não marcam esse tipo de pênalti. Se essa bola estivesse na direção do gol, ou algum jogador do Vitória bem próximo do gol, a bola chegaria e não chegou porque bateu na mão de Gabriel Xavier, eu acho que até poderia até ser matado o pênalti. Agora, naquela circunstância do lance, do momento do jogo, foi nada, tá, gente? Bom, vamos lá, vamos complementar aqui. É o clubismo, né? A gente sabe, é bavido, né, irmão? Massa, o Bahia. Vitória botou o Bahia no bolso. Parabéns. Esse do Bahia é fraquíssimo. Fraquíssimo. É muito fraco. Sabe, gastou muito dinheiro. E o menino do Elton Ribeiro, filho, você tem que tomar outra porrada com o olho fechado. Isso é pior do que você imagina o que você erra. Não tem como, gente. Ele falou que é, vai ter... Você imagina que isso é pior do que você é mesmo, de fato. E ele falou que o Vitória colocou o Bahia no bolso. Parente sobre isso. Concordo com 1% do que ele falou aí nesse vídeo. Que o Bahia recuou no segundo tempo. O Vitória teve mais campo, teve maior volume de jogo, mais finalizações. Poderia até empatar o jogo. Se não fosse o Marcos Felipe. O Marcos Felipe fez algumas duas, três boas defesas. Excelentes defesas. Mas não é que o Vitória massacrou o Bahia no segundo tempo. É uma loucura falar isso. Primeiro tempo só teve o gol do Bahia. Segundo tempo, o Cauli chegou com um minuto. E o último gol, o último lance da partida foi o gol de Juba. E o Vitória criou ali situações, mas não era um amasso, um vareio de bola. Não, não foi isso também. No final das contas, o resultado dos três pontos para o Bahia aí. O 2x1, para mim, ele tá... O 2x0 foi justo. O Bahia foi mais eficiente. O 2x1 seria mais justo ainda, porque talvez o Vitória merecia um gol. Um golzinho ali. Mas eu não gostei do jogo do Vitória. Não gostei. Lógico, dentro dessas limitações, foi melhor, assim... Como é que a gente pode falar? Foi aceitável, foi decente, foi competitivo. Não foi uma desgraça. E o jogo do Bahia também, não gostei muito do jogo do Bahia. Poderia jogar muito mais pelo elenco que tem e pelo fator Fontenova, né? Que a torcida do Vitória fala que é campo neutro. Bom, sobre o time do Bahia, que ele fala que o time é fraquíssimo. Vamos complementar e passar também a análise do Marcos Guedes. Faz tempo que eu não faço nada aqui sobre ele. Mas eu nem ia fazer nada nesse vídeo. Mas quando eu vi... Eu tava acompanhando o vídeo dele, tá? Mas eu tive que parar o vídeo dele com 4 minutos e meio, aproximadamente 3 minutos e meio. Quando ele fala que o Bahia não ficaria nem no top 10. Aí eu falei, não, aqui tem que ter vídeo. Não tem pra onde. Antes disso, recado dos nossos patrocinadores. A Montenegro Cargas, que atua também aí na Bahia, em Feira de Santana. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. É o seguinte, Marcos Guedes começou a fazer análise do jogo e eu concordo com muita coisa que ele disse. Até aí ele foi lúcido, aliás, tem 2 minutos e 15 aqui de vídeo, aproximadamente. Mas depois ele solta algumas aspas que eu falei, meu Deus do céu, Marcos. Não é possível que tu falasse isso não, irmão. Se inscreva no canal do Marcos Guedes, tá? Resenha do Leão. É uma resenha mesmo. O Henrique vai ficar aqui fixado nos comentários também. Aconteceu essa derrota aí para a equipe do Bahia, que ao meu ver, desculpe, eu sei que tem gente que acompanha aqui o meu trabalho, o meu canal, mas esse time não briga entre os 10 não, velho. Muito fraquinho, muito fraquinho esse time do Bahia. Já vinha de 5 jogos sem vencer. O último jogo venceu porque o Botafogo ficou com o jogador a menos. Hoje, novamente, já tinha alertado sobre isso. Expulsaram o Carpini de forma desnecessária. Perdemos o Carpini também para o jogo contra o Cruzeiro. É sempre assim, é sempre assim. E esse time do Bahia não vai muito longe, não vai muito longe. Pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos, não vai muito longe, não. O time tá morto em campo. Mas eu não quero falar do Bahia, eu quero falar do Vitória. Agora, meus amigos, eu quero falar de Janderson e Alejandro. Peraí, peraí. Antes de ele falar de Janderson e Alejandro, ele falou que o time é fraquíssimo. Não briga entre os 10. Mas assim, Marcos, eu não sei se você reparou na tabela. Isso aqui não é uma defesa ao Bahia, porque vocês sabem, eu tenho que trazer aqui a análise do que eu vejo de bola, né? Do que eu vejo no campeonato. Se o Bahia tiver mal, eu vou tirar sarro, eu vou provocar. E vou falar, tá mal, o time é ruim. Se tivesse, não é o caso, tá? No campeonato como um todo. Se tiver bem, eu vou elogiar. Assim como o Vitória, o Fortaleza, o Sport e qualquer outro time. Vocês sabem como é a postura aqui do canal. E quando eu tirar sarro, vocês sabem, né? Vai ser com o Bahia, vai ser com o Vitória, vai ser com o Fortaleza. Enfim, é o seguinte. Marcos, eu não sei se você sabe, mas o Bahia está no G10 durante 95% do campeonato. Depois que perdeu do Internacional, o Bahia começou a emendar vitórias. E de lá pra cá, o Bahia circulou mais tempo no G4 do que abaixo do G10. Então, assim, o campeonato do Bahia é inteiro acima do G10. É um campeonato inteiro ali de pré-libertadores ou pré-libertadores de forma direta. Então, assim, o Bahia hoje é o sétimo colocado com 35 pontos. Há oito pontos do décimo, que é o Vasco. O Bahia tem um aneco melhor do que o Vasco. Joga mais bola do que o Vasco na temporada. Até concordo que o momento do Bahia nos últimos cinco, seis jogos é ruim na Série A. Vem jogando mal a maioria dos jogos. E ontem, pra mim, também deixou a desejar, mas ok. Beleza que, diante do investimento, poderia estar jogando mais bola. Beleza, ok. Mas falar que o time é fraquíssimo não briga nem entre os dez, gente. Aí já passa de qualquer coisa que esteja relacionada à racionalidade passa muito longe dessa declaração de Marcos Guedes, né, gente. E também a declaração de Bocão, que o time é fraquíssimo, limitadíssimo. Talvez é superestimado por alguns, por outros, beleza. Mas falar que o time é fraquíssimo não é fraquíssimo, não. E o Bahia acho que vai brigar, sim, por uma vaguinha na pré-libertadores. E talvez, se der tudo muito certo, briga por uma vaga no G4, ali em quarto, no sufoco. Nada além disso. Nada, zero, 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 além disso. Então, eu acho que o Campeonato Bahia é por aí mesmo. É sétima colocação, sexta colocação, vai brigar por uma vaguinha na pré, é isso. O time não é fraquíssimo, não. Óbvio que, com o decorrer das temporadas, vai melhorando com a porta da grana do Grupo City, tá? Eu nem vi o resto do vídeo dele, mas vamos trazer aqui mais um pouquinho o que é que ele falou sobre o elenco do Vitória, né? Se o elenco do Bahia é fraquíssimo, não fica nem entre o G10. Mas o do Vitória é o décimo sexto e daqui a pouco vai para a décima oitava, viu, gente? Infelizmente, aí é a realidade, né? Vamos lá complementar agora. Tem condições. A gente já vem batendo essa tecla já há algum tempo. O Lauan entrou, teve muito mais efetividade. O menino Lauan teve muito mais presença, chamou muito mais o jogo. Cavou falta, sofreu falta. Foi muito mais efetivo do que Alejandro, do que Janderson. Cara, não tem condições, sinceramente. Se o Vitória tem que gastar um dinheiro hoje, gaste com o centroavante. Ou então bote o Lauan para jogar. Bote o Lauan para jogar. Não tem outra alternativa para o Vitória, porque aguentar esses dois jogadores é surreal, velho. É surreal. Eu já venho falando para vocês. Se for para gastar grana em Bagri, é melhor utilizar os garotos da base. A gente já vem falando isso há um bom tempo. Não é de hoje. E o Lauan entrou bem, sim. Para mim, o que foi melhor em campo do Vitória é o Lauan. Detalhe que ele não fez. Nada de estrada, mas é porque os jogadores foram tão abaixo que ele já se destacou ali positivamente. Gostei também da entrada do Lauan. Bahia jogou no meio de semana. O Vitória não jogou. Era para o Vitória estar mais vivo dentro de campo. Era para o Vitória ter mais efetividade dentro de campo. Ter mais pulmão dentro de campo. Mas faltou. Faltou o último detalhe, o último passe, o último ajuste. Faltou o Mateuzinho. Não tem como você fugir disso no discurso. O Vitória hoje não tem um jogador da altura do Mateuzinho para entrar no lugar dele. O Daniel Júnior tinha qualidade técnica, mas também não tinha pulmão. Aguentaria 20, 25 minutos de um jogo. E o Vitória acabou emprestando. Então, não adianta nem se lamentar mais essa questão do Daniel Júnior, porque já foi. O Jean Mota, ele não entrega, velho. Não tem jeito. O Jean Mota não entrega. O Pablo, um menino muito novo ainda, se eu não me engano, o segundo jogo que ele entra pela equipe do Vitória, tem que amadurecer muito, tem qualidade, eu acredito. Foi bem no campeonato baiano. Só que é muito pouco para uma Série A do campeonato brasileiro. O Vitória precisa realmente ter um elenco mais capaz. Um elenco que consiga suportar as ausências. Coisa que nós não temos. Então, aí acabou que nós perdemos 1x0 no finalzinho. Os caras mataram o jogo. Eu me lamento muito, porque não era jogo para perder. O jogo não se desenhou para perder. Só que futebol é assim. O adversário fica ali cozinhando o jogo o tempo inteiro. O Bahia praticamente achou duas bolas. Sendo muito real para você, o Bahia achou o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, até que teve, eu acho que, um ou dois contra-ataques. E matou o jogo agora, no final da partida. Sobre isso, eu concordo. O Bahia, foi basicamente isso. O Bahia no jogo, em chances claras, foram os dois gols. Infelizmente, lamento demais esses três pontos perdidos no dia de hoje. Ou pelo menos um ponto. Um ponto poderia ter ganho. Com toda clareza possível aqui no meu raciocínio. Dava para buscar algum ponto desse jogo de hoje. Infelizmente, futebol é assim. Faltou, Matheusinho. Um abraço. Faltou. Sem dúvidas. Matheusinho ajuda. Matheusinho fez muita falta ontem para o Vitora na partida. A gente falou sobre isso aqui na live e no vídeo pós-jogo. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Estamos de volta mais tarde. Valeu, gente. E ative o sininho.